Eu vim de RP pra dominar essa porra Eu fico no fogo, dragão de Konoha Em vez de eu drogo, eu quero que se foda Quero grana na bolsa da colô Escola o grupo, sai do meu pé Você só quer minha grana, não vem de migué Eu vim de RP pra dominar essa porra Eu fico no fogo, dragão de Konoha Em vez de eu drogo, eu quero que se foda Quero grana na bolsa da colô Escola o grupo, sai do meu pé Você só quer minha grana